Mais de 70% das indústrias brasileiras se modernizaram em 2021. É o que mostra a pesquisa de inovação do IBGE, a Pintec, que foi reformulada e agora é semestral. As indústrias de médio e grande portes do país investiram no ano passado 70,5% em atividades de inovação e a aplicação de recursos foi maior nas grandes empresas. É o que mostra a pesquisa de inovação publicada pelo IBGE. O setor químico lidera o ranking das que se modernizaram. Em seguida, vem as fábricas de equipamentos de informática e eletrônicos, depois veículos automotores. Em 2021, a indústria brasileira foi responsável por 22% do PIB, ou seja, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A inovação tem relação com a exploração de novas ideias em processos de produção de produtos ou serviços e também de como eles são oferecidos ao mercado e sempre envolve o uso de ciência e tecnologia. Participaram da pesquisa mais de 1.400 empresas industriais. Ela vai a campo coletar informações no primeiro semestre e no segundo semestre de cada ano. No primeiro semestre, sempre serão coletadas informações que permitam a construção de indicadores temáticos de temas rotativos. No segundo semestre, sempre irá a campo um questionário com pesquisas que tratem de indicadores básicos de inovação e pesquisa e desenvolvimento. A análise revelou também o índice de empresas preocupadas com investimento em pesquisa e inovação neste ano em relação ao ano passado. O gerente de pesquisas do IBGE explica que a maioria mostrou a intenção de reservar recursos. 59,8% das empresas disseram que vão manter esses gastos e 37% esperam ter um aumento até o final deste ano. Apenas 3,2% das empresas esperam uma diminuição dos gastos em pesquisa e desenvolvimento em 2022 em relação a 2021.